Fala galera, meu nome é Victoria. E o meu nome é André. E nós estamos off-live. Bem-vindos a mais um vídeozão do... Estamos off-live. Beleza? Valeu! É, gurizada. Mais um vídeozão abençoado aí pra vocês, nossos queridos e amados amigos seguidores. Tapetão Preto do momento é o estado de Nevada. Nevada. Estamos aqui final de tarde, abençoado. Já rodamos hoje um total de... Vamos ver, vamos ver. Umas 500 e poucas milhas. Quase 600 milhas já. Meu Deus, chama. E a Vitória tirou um soninho da beleza agora tarde, né? Detentei, né? A gente descansou a noite, aí acaba não descansando muito bem a tarde. É, a Nora falou que ela não ia conseguir dormir e tal. Tentou dormir. E eu tô tentando cansar pra chegar a hora que eu deitar ali atrás, eu como. Só sleep, sleep, sleep. E as montanhanas do estado de Nevada? Olha aí. Cara do céu. A gente passa várias vezes, galera. Mas eu acho que dependendo do dia, sempre tá diferente, né? Dependendo da claridade. Às vezes você passa que tá chovendo, às vezes você passa que tá com névoas, às vezes você passa que tá escuro, é cor do sol. Cara, e toda vez é de tirar o fôlego. Olha isso. Cara, sem explicação, né? O quanto Deus é perfeito. Cada planta, cada... Assim, cada montanha é fenomenal. Deus é pai, né? O bom aqui, ó, dessas estradas, é que é estrada top. Então você roda e roda, 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 não tem um buraco. É bom pra dormir, né? A hora que você tá ali atrás dormindo, ó, tem uns lugares que eu fico meio injuriado, né? Conta aí pra galera. Ah, tem estrada. Quando você chega mais ou menos do Wyoming pra cá, é muito boa a estrada. Muito boa mesmo. Mas indo pra lá, tipo assim, metade de Nebraska, pra lá, é horrível. Tá mandando a chorar, ó. Limite de velocidade aqui, 80 milhas por hora. 80 milhas por hora. O Brunão vai botar exatamente quanto que equivale a 80 milhas por hora. Olha, ó. É igual a Highway 80, ó. Vamos ver. Ah, tá ali, ó. Tem uma plaquinha. Vai ter ali, ó. Não precisa ver. Eu tô falando, cara. 80 milhas por hora. É. Assim, pro carro, é facinho chegar a 80 milhas por hora. Não vou falar que não é. Mas pro caminhão, cara, tem estado ali igual a Califórnia, que eu sempre falo pra vocês, é 55. Deus o livre. Eu vou dar numa estrada dessa aí com 55 milha por hora. Não dá, não. Mas aqui é benção. É benção que a estradona vai longe. Olha só. Cara, aqui é uma região onde não tem povoação nenhuma. Literalmente. Só passa o trem, que o trem passa em todo lugar, né. Que eu sempre tô mostrando pra vocês aí. A gente volta e meia tá encontrando ele. Inclusive, no vídeo anterior, eu tava filmando com o drone, cara. Pegando as imagens top do trem, hein. E... Que era, no caso, hoje de manhã, né. Mas... Quem não assistiu vai lá assistir. É, quem não assistiu vai lá assistir que o videozão tá como? Louco! Top, galera. Top, top, top. Yee-hoo! É, e o chumbadão daqui 20 mil milhas tá virando meio milhão de milhas. Meio milhão de milhas, cara. Que seja aí o meio de muitas milhões de milhas aí que vamos ter aí. Se Deus quiser. E... E abençoadinho sem dar problema, né chumbadão? Em nome de Jesus. Meio milha. Meio milha. E aí... E aí... É, vamos só no sapatinho, só no sapatinho, só na tocada vietnamita aqui, ó. Bem de levezinho, tupado, ele na temperatura, né? E olha aqui a imagem, a imagem. Serra aqui é de ponta cabeça, cara. Pensa numa serra grande. Olha lá pra trás. Vocês vão abaixar o vídeo aqui, só pra vocês enxergar aqui rapidão. Olha lá. Já tô subindo, tem uma cota já, cara. Não acaba. Vamos bem devagarzinho, sem pressa, deixa pra acelerar ali na reta. Aqui é todo cuidado. É possível. O Cabo fez um alimento pra nós, né, jovem? Fiz um alimento, fiz um arroz com os turagonó. Valeu. O Cabo fez um alimento pra nós, né? 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 E o Cabo fez um alimento pra nós, né? O Cabo fez um alimento pra nós, né? O Cabo fez um alimento pra nós, né? Música O abençoado e olha só que espetáculo Cara, vista de cima, não ligue a câmera Do iPhone né, que na noite fica um Um lixo Mas olha aí Vista de cima da cidade que faz divisa Com Utah Vamos parar tomar um banho aqui agora Jantar E aí a bicho brabo vai tocar umas horinhas aí Pra me descansar E mais tarde a gente se encontra novamente No estado de Wyoming Que provavelmente é onde eu vou assumir Estamos offline Nevada é desse jeito Fechado, cassino, LED Olha que massa Aquele letreiro lá Chegar mais perto Lá vocês vão conseguir enxergar Headcarter Hotel e cassino Olha o brilho O negócio Chamo o cassino não Partiu o roleto da fortuna Vamos pra cassino Buenos dias, buenos dias, buenos dias Buenos dias Mermanos De onde estamos? Olha de onde estamos Estamos no Wyoming No TA galera Entrou um parafuso no pneu da carreta ali Hoje de manhã Troquei com a Vitória A Vitória rodou a noite inteira Tô orgulhoso dela, tá? E entrou ali um parafuso Na carreta Aqui ó Vou mostrar pra vocês Fui bater os pneus de manhã Já vi Por isso que eu falo Galera, tem que ficar de olho Eu sempre tô de olho Eu sempre tô batendo os pneus aí Aqui ó Cadê? Olha aí Já vai trocar já O pneuzão já tá arrumado aí O cara vai meter o torque agora Pra checar certinho E pega o cafezinho da manhã aí ó O bicho brabo já lançou pra nós Já tamo com o pneu arrumado Já tamo no trecho Vamos falar baixinho né Que a Vitória tá dormindo Ó é nada É nada Olha a fordona hein cara Puxando a carracinha de boi Olha aí Que cavalo Chama na fordona Bonita hein Olha só como é que a estrutura Que eles puxam os cavalos Que eles transportam O negócio é outro nível pai Enfim tapetão preto do momento Vamos falar baixinho Então a Vitória Ele chuprou Tá dormindo Senão ela vai poder Me espancando aqui Ai É Nebraska É Nebraska meus amigos Daqui a pouco vamos parar No truck wash Lavar o caminhão Tomar um banho Recompor as energias Almoçar Você tá ligado né Você tá ligado É Hoje a gente tá devendo Conteúdo pra vocês Que eu não gravei quase nada Hoje Mas ainda se eu falar pra vocês Que ainda a gente Tá no estado No estado de Nebraska Cara eu quase nem parei hoje Mas pensa no estado longo O estado de Nebraska Misericórdia Daqui a pouco Tamo entrando aqui No estado de Iowa E aí a gente vai parar Tomar banho No posto No maior posto do mundo Vamos passar Tomar banho do lado lá Gente literalmente De 48 horas de viagem 46 horas de viagem De 24 É só pra passar Wyoming e Nebraska Que é muito comprido É muito longo Esse estado Cara como é que pode Ah é Mas graças a Deus Hoje né Paramos lá no Wyoming Também tivemos que trocar o pneu Então perdi um pouco de tempo lá Mas Não tem o que fazer né Faz parte do game Olha só que perfeição de Deus Cara Olha só o arco-íris lá Olha lá É nada Olha o tesouro lá Ah do outro lado tem também Cara Olha lá Ô louco Quanto que teve dinheiro lá Brunão Mostra pra nós Quanto que teve dinheiro No final do Arco-íris 3 reais 3? 3 reais 3? 3 reais Vocês acreditam 3 reais? É e com esse pôr do sol Chegou minha hora do descanso né Já falei pra Vitória E só na tocadinha Vietinamita De levezinha né Nada de acelero Porque tá chovendo E devagarzito E eu vou descansar Mais tarde a gente volta Com mais notícias aí Pra encerrar o videozão de hoje Lá já A gente vai tomar um banho Ah é Vamos tomar um banho Vamos parar lá no posto No maior posto do mundo Tomar um banho lá Vai mais de 2, 3 meses né Como é que a gente não toma um banho? 2 meses e pouco É e o corre não para Tapetão preto Vocês devem estar cansados Já do tapetão preto Tapetão preto Do momento é A gente é tão mal Do estado aqui Indiana Indiana meus amigos Estamos rodando a madrugada Vitória e o Bicho Brabo Estão dormindo Agora são 3h40 da manhã Hoje já é Quarta? Ou quinta? Hoje é Quinta já? Não é possível? Follow me neném Follow me Follow me Follow me Ô louco Cara Semana passa voando Parceiro Hoje é quinta já Brizado Vai encerrar o video Que eu tenho que subir O videozão aqui pro Bruno Então o videozão Já vai sair hoje Pra vocês A gente Hoje o dia foi bem corrido Né Eu e a Vitória Tava revisando pra dormir Vocês tá ligado Como é que é Na volta Sempre é mais cansativo Né Correria aí Mas deu pra fazer Bastante imagem bacana Pra vocês Amanhã a gente vai tá Vai tá chegando Pela noite Lá em Panerica A gente vai tá passando Na Ohio Por ali Vai passar pra um lugar Bacana também Então vamos gravar pra vocês Quero ver se eu paro no plazo Eu ia parar lavar Hoje o caminhão Grisada Mas eu soube que ia chover Cara Tá chovendo Desde as 4h da tarde Sem parar Sem parar Até agora Pensa na chuva Então Vai ficar pra Semana que vem Esse final de semana Na verdade Já temos carga E essa carga É pra um lugar Que faz tempo Que a gente não vai Grisada Carga pro final de semana Então fiquem Fiquem atentos Fiquem até o próximo vídeo Deixem seu like Deixem um comentário Por mais que seja Só um joinha Mas deixem um comentário Pra fortalecer Pra gente poder A gente precisa ganhar Bastante like Bastante comentário Galera Pra gente poder O vídeo Ser mais entregue Pra mais pessoas Pra as pessoas Pro YouTube Identificar que Vocês estão gostando Do conteúdo Então dá essa força Pra nós Fechou? Deus abençoe Fique com Deus Tamo junto Obrigado Mais um videozão E amanhã tem mais Fiquem com Deus E estamos Off online Tchau